Pra conquistar Pra conquistar você foi fácil Pra te esquecer vai ser difícil O seu amor é diferente do se quente Você é o meu único vício E apaguei também aquela tatuagem Com seu rosto que bobagem Que tamanha ilusão Pra arranjei até alguém mais percebi Que eu nunca consegui tirar você do coração Pra conquistar você foi fácil Pra te esquecer vai ser difícil O seu amor é diferente do se quente Você é o meu único vício Vou sentir falta de você Meu paraíso Mas preciso te esquecer Pra conquistar você foi fácil Pra te esquecer vai ser difícil O seu amor é diferente do se quente Você é o meu único vício Troquei até o telefone a fechadura Fiz um monte de loucura Procurando não lembrar O seu sorriso O seu beijo e o seu olhar E até de interesse eu pretendo me mudar Pra conquistar você foi fácil Pra conquistar você foi fácil Pra te esquecer vai ser difícil O seu amor é diferente do se quente Você é o meu único vício Vou sentir falta de você Meu paraíso Mas preciso te esquecer Pra conquistar você foi fácil Pra te esquecer vai ser difícil O seu amor é diferente do se quente Você é o meu único vício Pra conquistar você foi fácil Pra conquistar você foi fácil Pra te esquecer vai ser difícil O seu amor é diferente do se quente Você é o meu único vício